Alerta urgente do INSS, já vou pedir o seu favor para que você ajude outras pessoas compartilhando esse vídeo agora nas suas redes sociais, no seu Facebook, no seu Instagram, no seu Telegram, no seu WhatsApp. Já deixa aquele like da confiança. Eu estou falando da portaria conjunta do MPS INSS número 31, assinada nessa quarta-feira, 22 de fevereiro de 2023, pelo presidente do INSS e também pelo ministro da Previdência. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Que Deus abençoe a cada um de vocês que está assistindo. Se você ainda não é inscrito ou não é inscrito, já se inscreva para receber nossos vídeos. É de graça, vocês não pagam nada para receber as informações todos os dias. Se tiver alguma dúvida, vocês vão deixar aqui nos comentários para eu poder retornar, para eu poder voltar em outras oportunidades. Gratidão a todos. Eu estou falando da antecipação de pagamento que vai ser feita para poder ajudar as pessoas. O Instituto Nacional do Seguro Social vai antecipar pagamentos de benefícios. E além disso, também vai fazer ações para poder ajudar aquelas pessoas que estão com algum pedido pendente junto à Previdência Social. Já fica aqui o alerta para que as pessoas deem preferência ao aplicativo de celular Meu INSS e também o telefone de número 135. Olha, o valor extra corresponde a um mês de benefício e estará disponível a partir de 27 de março de 2023 para todos que recebem aposentadoria, pensão ou benefício assistencial, que é o Amparo Social do INSS, o BPC Loas. A antecipação, portanto, os benefícios temporários não fazem parte dessa ação. Vou repetir, benefícios temporários não fazem parte dessa ação. A antecipação vale enquanto perdurar o estado de calamidade pública. Vou explicar essa situação. Nós temos aí, para ser garantido, a antecipação de pagamento aos segurados que moram nos municípios de Guarujá, Bertioga, São Sebastião, Caraguatatuba, Ilha Bela, Ubatuba, todos no estado de São Paulo. Esse valor extra corresponde a um mês de benefício. Então, nos próximos dias, também vai ser publicada uma norma para regulamentar a antecipação dos valores e estipular outras ações. Quais ações? Então, acompanhe os próximos vídeos aqui do canal. Essas ações são o atendimento prioritário na análise de conclusão de pedidos e benefícios realizados na região afetada pelas chuvas durante o carnaval. Nessa ação, o INSS vai beneficiar cerca de 12 mil pessoas. Agora, em relação ao adiantamento de pagamentos, cerca de 100 mil segurados poderão optar pelo adiantamento do benefício. O valor total liberado pelo INSS é de aproximadamente 220 milhões de reais. O segurado que desejar antecipar deve manifestar o seu interesse em receber esse adiantamento do benefício no banco em que recebe. O prazo para optar do adiantamento vai até 17 de março, começa em 17 de março, vai até 20 de março. Como vai funcionar essa situação? O valor enviado pelo INSS estará no banco em que a pessoa recebe o seu benefício, porém bloqueado. Então o valor vai ficar bloqueado e se a pessoa optar por receber esse adiantamento, tem que informar o seu banco até o dia, entre os dias 17 de março a 20 de março. O segurado que escolher usar esse recurso, a antecipação do pagamento do INSS, formalizando a sua opção no próprio banco, então não precisa ir até a agência do INSS, vai ter que liberar, portanto, vai ser liberado no dia 27 de março. Essa opção poderá ser feita uma vez, uma única vez, enquanto perdurar o estado de calamidade. O valor extra será descontado posteriormente do valor normal do benefício a partir do terceiro mês da opção. Serão 36 parcelas, mas vejam bem, sem nenhum tipo de acréscimo, sem juros, sem correção monetária. O INSS tem quatro unidades de atendimento na região para benefícios mensalmente a mais de 100 mil pessoas, no valor de 220 milhões de reais. Os segurados que tiverem o atendimento prejudicado por conta das chuvas terão um serviço presencial remarcado. Então, aquelas pessoas nas regiões atingidas pelas chuvas que tinham atendimento no INSS presencial, todos os atendimentos serão remarcados, sem prejuízo da data de entrada do pedido de benefício, ou seja, aquela data em que você pediu o seu benefício, ela vai ser preservada. Então, se você conseguir o benefício no futuro, vai ter o dinheiro desde a data em que você pediu o seu benefício. As novas datas para atendimento podem ser vistas pelo site ou aplicativo Meu INSS ou através do telefone de número 135. Então, vamos lá, você que tinha atendimento marcado pelo INSS, não se preocupe, fica preservada a data de início e aquelas pessoas vão poder, portanto, saber as informações através do telefone do INSS ou pelo telefone de número 135. Então, o INSS vai adiantar benefícios para quem mora no litoral norte de São Paulo, é o que afirma a medida vale para as cidades de Guarujá, Bertioga, São Sebastião, Caraguatatuba e Liabela, Ubatuba. Os beneficiários que quiserem o adiantamento têm que avisar o banco entre os dias 17 e 20 de março. O Instituto Nacional de Seguro Social vai adiantar o pagamento de benefícios para moradoras das cidades no litoral norte de São Paulo, afetadas por fortes chuvas no Carnaval. Então, a medida vale para essas cidades que eu mencionei. Vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês e peço, por favor, que vocês compartilhem nas redes sociais. De acordo com o Ministério da Previdência Social, essa portaria, esse aviso do INSS é para garantir a antecipação. Ele foi assinado pelo ministro Carlos Lupe e pelo presidente interino Glauco Andrade Fonseca. Nas contas do governo, 100 mil pessoas devem ser beneficiadas, com esse montante usado da antecipação de 220 milhões de reais. Voluntários e organizações já se mobilizaram para levar doações às vítimas das chuvas no litoral de São Paulo. Então, como vai funcionar? O beneficiário que quiser ter o pagamento adiantado tem que avisar o banco em que recebe os valores entre os dias 17 e 20 de março de 2023. O INSS vai colocar o dinheiro na conta independentemente do aviso, mas só poderia sacar se tiver solicitado ao banco previamente. Então, esse valor vai ficar bloqueado até que seja solicitado pela pessoa a antecipação do pagamento. Nós vimos aí, foi a portaria de número 31. Compartilhe essa informação. Se você ainda não é inscrito ou não é inscrito aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho das notificações para receber nossos vídeos. Se tem alguma dúvida, já deixa aqui nos comentários e fique ligado, porque nos próximos dias o INSS vai publicar aqui uma norma para regulamentar essa antecipação dos valores e também estipular outras ações, como o atendimento prioritário na análise e conclusão de pedidos realizados nas regiões afetadas pelas chuvas. Daqui a pouco eu volto com mais um vídeo informativo. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Mais uma vez, obrigado a vocês que compartilham os vídeos do canal para ajudar. Não é inscrito? Não é inscrito? Já se inscreva para receber os novos vídeos. Eu conto com a sua colaboração. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho